Não é tempo de apontar É tempo de abraçar Não é tempo de ferir É tempo de curar Não é tempo de lançar pedras, mas É tempo de abrir sorrisos Só precisamos de amigos Não precisamos de pedras Não precisamos de julgamento Não somos justos o bastante Pra dizer quem é perfeito Só precisamos de amigos Você pode cantar isso comigo? Só precisamos de amigos Pra quê? Para amar, abraçar Interceder, abençoar Para dizer, pode sonhar Porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir Para falar, também ouvir Na hora da dor poder dizer Conte comigo, estou aqui Para cantar Silenciar Responder Questionar Ensinar Aprender Aconselhar Entender Para dizer bom dia Para dar parabéns Para falar até logo Eu volto outra vez Para ligar e perguntar Onde você vai hoje Se for no Elias Angeloni Deixa eu ir também Amigos Amigos Precisamos de amigos Canta Segura Minha mão Amigos Precisamos de amigos Canta Segura Segura Minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Se você puder Pega a mão de quem está À sua esquerda De quem está à sua direita Levanta a mão dessa pessoa E profetiza pra ela Os amigos que ela merece Pra que amigos? Para amar Abraçar Interceder Abençoar Para dizer Pode sonhar Porque eu acredito Nos teus sonhos Para acolher Dividir Para falar Também Ouvir Na hora Tá do poder dizer Conte comigo Estou aqui Para cantar Silenciar Responder Questionar Ensinar Aprender Aconselhar Entender Pra dizer bom dia Pra dar parabéns E pra falar Até logo Eu volto outra vez Pra ligar e perguntar Onde você vai hoje Reserva um lugar Porque eu quero E também diz Amigos Quero ouvir vocês comigo Precisamos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Amigos O que é que se ilumar? Precisamos de amigos Amigos Aleluia Se é pra ele aplauda mais forte Porque ele é o nosso melhor amigo Amigos Então Obrigada